Olá, minhas divas e minhas divas também, tudo bom com vocês? Olha o meu look, olha o meu modelito, muito maravilhosa com a minha toquinha aqui, ó, muito chique. Hoje eu trouxe um tratamento que vai salvar o seu cabelo. E é pra aquele dia corrido, minha diva, que você não precisa fazer na parte da manhã. Você vai tratar do seu cabelo dormindo. Por isso que eu trouxe vocês o quê? Pro quarto da diva, entendeu? Olha que intimidade. Vocês vão dormir, ó, juntinho comigo hoje, é então? Solta a vinheta. Então, minhas divas, o tratamento de hoje, ele é super nutritivo. Ele é uma umectação, só que noturna. Você vai poder aplicar no seu cabelo e ir dormir, ó, sem preocupação. Essa receitinha é sucesso. É indicado pra cabelo ressecado, poroso, danificado, quimicamente tratado, cabelos tingidos, pras louras de plantão, meu amor. Lembrando que esse tratamento você tem que aplicar no seu cabelo estando sujo e não pode aplicar no couro cabeludo. Deixa pra usar no couro cabeludo um tônico capilar, um óleo vegetal, aí sim. Creme de tratamento. Pra essa técnica, não é legal você aplicar no couro cabeludo. Observação, usar máscara que seja totalmente liberada, tá bom? Senão vai dar ruim, minha diva. Olha aí na composição da sua máscara, não pode conter parafina, petrolato e nem óleo mineral. Se não conter, minha diva, nenhum desses três componentes, você pode usar no seu cabelinho sem medo, tá? Agora, bora para o modo de preparo. Tchau, tchau. 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 Então, minhas divas, esse é o resultado maravilhoso do cabelo, gente. Olha isso. Então, pra você que tá no dia a dia, naquela correria, faz essa receitinha, minha diva, que é sucesso, tá bom? Depois me conte aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você tem uma outra receitinha caseira noturna que te ajuda super aí no seu tratamento capilar, me conte porque eu gosto de saber de tudo, tá? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram. Mil beijos e até a próxima!